A gente agora vai ver como está a movimentação lá na chapelaria e quem continua lá na chapelaria é a Mariana Abreu. Dinalva, acabou de chegar por aqui o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que estava com a chegada prevista para as 12h25 da tarde, mas teve um leve atraso. Ele furou um pouco o cerco da segurança do Senado, a previsão de que ele entrasse pelo lado do Senado e não pelo da Câmara, mas ele acabou entrando por lá, passando pelo tapete vermelho e não conversou com a imprensa. Ricardo Lewandowski, mais cedo, participou da abertura dos trabalhos do Judiciário, quando ele discursou e prometeu melhorar o índice de congestionamento dos processos na Justiça. Também já passou por aqui o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, que é quem traz a mensagem do Poder Executivo, que vai ser lida na abertura dos trabalhos do Congresso. E também passou agora há pouco por aqui o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, e se dirigiu à rampa do Congresso Nacional, onde ele recebe o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, que daqui a pouco deve chegar pela rampa do Congresso e dar início à solenidade e aos ritos para a abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Mariana. Cláudia, tem alguma simbologia ao fato do, a gente viu aí o presidente do STF, dos poderes, o poder judiciário e o poder executivo virem ao Legislativo, que na prática representa o povo? Com certeza, a Câmara representando o povo e o Senado representando os estados da unidade, as unidades federadas, e os três poderes juntos falando a nação. Isso é simbólico e mais do que simbólico, isso vai haver uma cobrança depois da população, porque esses discursos, ou seja, essas mensagens, as três mensagens, elas ficam aí para que as pessoas possam analisar e cobrar no futuro, porque esse é realmente o papel nosso de cidadão. Então, por isso, tem essa simbologia, sim, dos três poderes harmônicos e independentes juntos, falando a nação e abrindo as suas metas para que depois elas sejam acompanhadas pela população. Há décadas, a reforma política é um tema recorrente na agenda dos poderes executivo e legislativo. Chegou também ao judiciário, difícil a realizá-la. E agora a sociedade passou a pressionar para que mudanças na estrutura de representação saiam do discurso e se tornem prática. As manifestações de 2013 acenderam na sociedade o debate sobre a reforma política. A gente espera que haja urgentemente um pacto nesse país para uma reforma política. Em 2014, a denúncia de que dinheiro da Petrobras foi desviado para partidos políticos trouxe o tema de volta ao Congresso. Está absolutamente claro que o sistema político eleitoral brasileiro, ele se esgotou. O modelo político que nós temos hoje traz dificuldades, tanto para o executivo quanto para o funcionamento do legislativo. No primeiro discurso após a reeleição, a presidente Dilma Rousseff assumiu um compromisso para 2015. Entre as reformas, a primeira e mais importante deve ser a reforma política. Meu compromisso, como ficou claro durante toda a campanha, é deflagrar esta reforma, que é a responsabilidade constitucional do Congresso e que deve mobilizar a sociedade num plebiscito por meio de uma consulta popular. Mas que reforma é essa? O Congresso analisa mais de 200 projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição que alteram o sistema político eleitoral. Voto facultativo, financiamento público de campanha, eleição em lista para o Parlamento, redução do número de partidos, fim da reeleição, novas regras para as coligações, assunto não falta. O difícil é fechar um acordo sobre cada tema. Muitas mudanças exigem o apoio de três quintos do Congresso, 308 deputados e 49 senadores, maioria complicada de se conseguir. Só será aprovado à medida em que essas forças políticas contraditórias e diferentes, e que têm propostas diferentes, sentem e procurem um meio termo entre cada uma de suas propostas. O Senado criou em 2011 uma comissão especial para discutir a reforma política. Os parlamentares apresentaram 11 PECs e projetos com mudanças na lei eleitoral. Duas matérias já foram aprovadas pelos senadores e aguardam a votação pelos deputados. A primeira proíbe que prefeitos troquem de domicílio eleitoral durante o exercício do mandato. E a segunda cria barreiras contra o excesso de partidos políticos. Outras seis propostas continuam no Senado e três foram rejeitadas. A comissão do Senado foi criada pelo então presidente da Casa, José Sarney, No último discurso que fez antes de deixar a vida pública, ele voltou a defender a reforma política, parlamentarismo, voto distrital e limite para as doações de campanha e a criação de partidos. 80% dos partidos no Brasil são dirigidos por comissões provisórias. Quer dizer, são 10 pessoas ou 11 pessoas que decidem em nome do partido, em nome de tudo, tomam decisões, decretam intervenção nos estados e, enfim, fazem com que seja um cartório, não seja verdadeiramente um partido. Na Câmara, um projeto de lei sobre a reforma política está parado há um ano. O texto foi assinado por 130 deputados e conta com o apoio de muito mais gente. O movimento Coalizão pela Reforma Política conseguiu colher 500 mil assinaturas a favor do PL 6316. E a ideia é chegar a um milhão e meio de assinaturas. O processo eleitoral foi corrompido. As eleições não representam mais a vontade do eleitor, mas representam a vontade das empresas políticas, do poder econômico que financia os candidatos. O texto prevê votação para deputados em dois turnos, primeiro no partido e depois no candidato. E ainda, financiamento público de campanha e fim das doações por empresas. Pelo projeto, apenas cidadãos poderiam doar dinheiro aos partidos, mas só até o limite de 700 reais. Você, já por isso, você diminui, você estreita a possibilidade do Caixa 2. Por quê? Porque os recursos que serão empregados nas eleições serão 10, 15, 20 vezes menores os recursos do que os que se gastam hoje. Outra proposta na Câmara muda 16 artigos da Constituição. Estabelece o voto distrital para o Legislativo, o fim da reeleição no Executivo, a cláusula de desempenho partidário e o voto facultativo. A maior polêmica é o financiamento das campanhas eleitorais. A PEC prevê o uso de recursos públicos, mas ainda mantém a possibilidade de dinheiro privado. Se for aprovada na Câmara, a proposta do financiamento público de campanha vem para o Senado. Ele precisa ser público para que ele seja transparente e coloque todos os candidatos e partidos em condição de igualdade. Se ao menos nós chegarmos a um modelo misto com o financiamento público, ao mesmo tempo que também o financiamento privado, mas não mais feito por empresas e sim pelos cidadãos, por pessoas físicas, inclusive com limite para cada contribuição. Enquanto o Congresso não decide, uma ação no Supremo Tribunal Federal pode resolver o assunto. A Ordem dos Advogados do Brasil pede que o STF julgue inconstitucional o uso de dinheiro privado pelos partidos políticos. Dos 11 ministros, seis já votaram, todos contra a doação por empresas. Mas o processo está parado depois de um pedido de vistas de Gilmar Mendes. O ministro não tem prazo para se decidir. Se a demora do judiciário e o complicado jogo de interesses no Congresso dão a impressão de que a reforma política não anda, a sociedade se mobiliza. Na internet, grupos organizados colhem assinaturas que já chegam a milhões. Não tem valor legal, mas podem ter a força de pressionar os políticos. Bom, daqui a pouco tem início a sessão que abre os trabalhos legislativos de 2015. Vamos dar uma olhadinha lá fora. A gente já tem imagens aí fora do Congresso, as forças militares já posicionadas. A espera do presidente Renan Calheiros, que é também o presidente do Congresso Nacional, para dar início à cerimônia. E já estamos vendo também os canhões ali atrás, de uma forma protegida, como disse o militar. Bom, mas antes, enquanto a gente aguarda a chegada do presidente, a gente vai chamar a Tânia Horma, a repórter Tânia Horma, que está no Salão Azul. Boa tarde, Tânia. Bom, nós voltamos aqui do nosso link do Salão Azul e vamos conversar com o senador Asir Gurgax. Antes de começar aqui o nosso vivo, a gente já conversava sobre perspectivas para 2015. Senador, vamos repercutir como é que foram as eleições ontem das duas casas, né? Como é que fica o Senado ante os fatos da Câmara dos Deputados? A conversa com o Planalto fica mais fácil com a casa de cá? Dá alguma valorizada nesse trabalho, que já é um trabalho importante? Como é que o senhor está vendo essa situação de início de 2015? Olha, eu vejo com naturalidade o resultado das eleições de ontem. E o trabalho do Senado é sempre muito importante. Independente de quem esteja na presidência, tanto do Senado quanto da Câmara, a importância do Senado sempre será a mesma. E nós temos um ano muito delicado, um ano que a economia brasileira tem que ser muito discutida, debatida e ter um acompanhamento muito de perto pelo Executivo, evidentemente, e, é claro, pelo Legislativo e nós vamos acompanhar de perto todas as ações, tudo aquilo que nós pudermos contribuir, nós contribuiremos para melhorar a economia brasileira. É um ano que nós precisamos debater e discutir essa reforma política que se fala já há tanto tempo, embora o Senado tenha avançado já em alguns pontos, em alguns aspectos com relação à reforma política e parou na Câmara. Mas vamos continuar debatendo e avançando. A população brasileira realmente pede uma reforma política e nós também entendemos que ela se faz necessária. Então, o grande tema deste ano é a reforma política, é a reforma tributária, mas uma reforma tributária que não aumenta imposto. E toda vez que se fala em reforma tributária, aumenta uma vírgula de imposto. E nós queremos uma reforma tributária para uma redução do imposto e uma distribuição da receita brasileira com os estados e municípios. Ou seja, uma remodelagem do Pacto Federativo nessa reforma tributária, né? É, essa reforma do Pacto Federativo é uma reivindicação antiga dos deputados e senadores, desculpe, dos governadores e prefeitos. E nós estamos abertos a debater, a discutir junto com o governo federal. É o momento de nós reavaliarmos todas essas questões. Por isso é um ano importante para o país. Senador, muito obrigada pela sua entrevista. Nós voltamos então para os estúdios. Obrigada, Tânia. A gente já tem mais imagens lá fora. Cláudia, então, vamos explicar um pouquinho, assim, como é que acontece essa cerimônia aí. Quando nós vemos, pela nossa imagem externa, o presidente Renan, presidente do Congresso Nacional, ele desce no carro e desce no masto da bandeira da Câmara dos Deputados. É ali, às vezes, o presidente da Câmara está junto com ele. Algumas vezes era ele sozinho. Mas as últimas aberturas, o presidente da Câmara tem estado junto com o presidente do Senado, os dois, no masto da bandeira da Câmara dos Deputados, para ouvir o hino nacional, enquanto são hasteadas as duas bandeiras, na Câmara e no Senado. Mas quem passa em revista a tropa é somente o presidente do Congresso. O presidente da Câmara, se eventualmente ele estiver junto com ele durante o hino nacional, ele permanece ali, perto do masto, enquanto o presidente do Congresso passa em revista a tropa. Quando ele volta, depois de passar a tropa em revista, quando o presidente do Congresso volta para entrar justamente na rampa do Congresso, aí sim os dois presidentes se encontram embaixo da rampa para subirem juntos. Já vemos estar postos os dois secretários-gerais da mesa, né? Secretários-gerais e diretor-geral. Bom, a gente volta daqui a pouco para essas imagens, porque nós vamos chamar de novo a repórter Tânia Hormann, que está no Salão Azul. Tânia? Oi, gente. Voltamos então para o Salão Azul com a senadora Vanessa Graziottin. E vamos repercutir, né, senadora, esse início da 55ª legislatura emocionante, as votações surpreendentes para o governo, a interlocução do Planalto agora fica mais no Senado? Olha, eu creio que o Senado tem um papel muito importante na interlocução. E acredito que mesmo apesar de o candidato que meu partido apoiou, o PCdoB, o candidato do Partido dos Trabalhadores não ter vencido as eleições, tendo saído vitorioso o deputado Eduardo Cunha já no primeiro turno, isso não significa dizer que o Planalto tenha dificuldades. Afinal de contas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, nós temos dois parlamentares do PMDB, que não apenas é um partido aliado, mas o partido do vice-presidente da República, que estarão no comando das duas casas do Congresso Nacional. Então, eu creio que esse momento de disputa acabou na Câmara no dia de ontem, nós precisamos ainda concluir a votação no Senado, e de agora em diante é tocar a vida. E nós temos uma responsabilidade muito grande, além, obviamente, de analisarmos as matérias que virão do Executivo, e tudo indica que muitas virão, já temos algumas medidas provisórias, polêmicas, algumas inclusive, que toca em direito dos trabalhadores. Nós temos algumas reformas cuja iniciativa parte do próprio Congresso Nacional. Então, é deixar o clima, o tempo da disputa para trás, porque efetivamente ficou para trás, e tocar a vida da nação brasileira, fazendo com aquilo que o povo espera de todos nós. A senhora, à frente da Procuradoria da Mulher aqui no Senado Federal, viu o número de senadoras aumentar aqui na casa, né? Que avaliação a senhora faz? Olha, é um aumento muito pequeno, mas sempre muito significativo quando trata das mulheres, não é? Nós somos 13, a senadora Kátia volta para o Ministério da Agricultura e seremos 12 no efetivo mandato aqui, o que é maior do que as 9 ou 10 que nós estávamos na legislatura anterior. E continuarmos a nossa aliança com o Poder Executivo, não apenas em nível federal, mas nos estados e municípios, nossa parceria com todo o Poder Legislativo, de todos os níveis, com o Poder Judiciário e o Ministério Público, para que a gente possa seguir garantindo avanços. Eu penso que ano passado a gente viveu um momento marcante, que foi, no período que antecedeu as eleições, uma propaganda intensa, institucional, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral Brasileira, chamando as mulheres, a importância da participação das mulheres na política, fez com que a gente visibilizasse mais a necessidade de uma presença maior das mulheres. Fim das eleições, a gente conquistou um espaço um pouquinho maior, um pequeno percentual de crescimento, mas o que a gente vê é que os partidos políticos, eles já iniciam o ano com as suas propagandas institucionais, abordando a questão de gênero e da mulher. Então, isso é muito importante, o que nos anima e muito em continuar nessa luta por uma sociedade mais igual, onde a mulher não seja apenas um pouquinho mais da metade do eleitorado, mas tenha uma presença marcante também no Parlamento. Obrigada pela sua participação, senadora. Nós voltamos aos estúdios.